Porter Favela, foi Deus que fez o céu? Foi. Foi Deus que fez você? Foi. Como nessa trilha sonora. Agora, quem fez isso? Quem fez isso aqui? Olha só. Foi Deus que fez o céu? O rosto das estrelas? Fez também um seresteiro para conversar com elas? Fez a lua que brateia minha estrada? É doze! É doze! É doze! É doze! É doze! É doze! Que expulsou mais de um milhão do paraíso? Foi Deus que fez você? Foi Deus que fez o amor? Fez nascer a eternidade num momento de carinho? Fez até o anonimato dos afetos escondidos? E a saudade dos amores que já foram destruídos? É doze! Doze! É doze! É doze! É doze! Foi Deus que fez o tempo que sofre os teus cabelos? Foi Deus que fez o avalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e o violão com a gente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar, só para amar. Foi Deus que fez o tempo que sofre os teus cabelos. E a serpente que expulsou mais de um milhão É doze, é doze, é doze, é doze, é doze Foi Deus que fez o amor